Olá, começa agora a última edição, programa da TV, já que destaca as principais reportagens da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Antes de comentarmos a capa desta semana, faremos uma conexão com a repórter Cecília Rito, no Rio de Janeiro, para falar a respeito de uma matéria de educação. Bye bye, velha escola. Cecília, conta um pouquinho aí para a gente dessa apuração e por que do tchau tchau velha escola. Oi, Fernanda. Então, a sala de aula brasileira ainda tem um modelo muito antigo, do século 19, século 20, e tem uma tentativa agora, encabeçada por dois grupos de educação, de mudar essa sala de aula tradicional brasileira. A partir do ano que vem, a Concept e a Eleva vão abrir escolas, a Concept em Ribeirão Preto e Salvador, a Eleva no Rio de Janeiro, com planos de expansão já para 2018 também, justamente tentando mudar essa sala de aula. Que sai, então, o professor ali na frente, o dono único, né, do saber e os alunos sentados, para tentar levar em consideração vontades do aluno, aptidões. Então, isso significa, principalmente, uma personalização do ensino. O que já, isso daí, olhando para fora do país, né, nos melhores países, em termos de ranking, de educação, é o que já é feito há algum tempo e tem dado certo. Então, essas escolas, elas vão trilhar caminhos que, caminhos de sucesso, claro que tem que ver se, no plano prático, isso vai dar certo como outros países, como Finlândia, como Coreia do Sul, como Singapura, Estados Unidos fazem, mas é um início de uma flexibilização do ensino, ou como eles gostam de falar, valorizar o aluno, o protagonismo jovem. Então, basicamente, quando fala dessas escolas, é pensar que o aluno vai ter mais possibilidade de escolha. Então, a gente fala de matérias eletivas, um pouco na lógica da faculdade, né, que você tem a opção de fazer algumas escolhas de acordo com o que te interessa mais, de fazer projetos interdisciplinares, com mistura de disciplinas. No final das contas, é uma grande tentativa de tornar a escola interessante, né, para o aluno, mudando esse formato dela. É, até tem uma coisa que eu achei super interessante na sua reportagem, que é falar das novas tecnologias, como essas instituições vão usar as novas tecnologias, mas que sem o professor ali para direcionar o aluno, não adianta você só ter tecnologia e não ter um bom professor que guie ali os seus pupilos. Então, essas escolas vão levar bastante isso em conta, né, o professor é mais um mentor do que um mestre ali, detentor do saber supremo, né, isso é muito interessante na reportagem. É, passa a existir a ideia do tutor, né, que lá fora já existe, e é um professor que acompanha o mesmo aluno durante, por exemplo, o ensino médio todo, e sabe, desde o que está acontecendo com esse aluno, com a família dele, ele consegue entender no dia a dia o que esse aluno é bom, ajuda ele até a formar a grade dele, já que é uma grade um pouco mais flexível, considerando aí também que são escolas de tempo integral, que torna possível, além de cumprir o currículo básico, você ofertar eletivas, bilíngue, mas isso é interessante, porque, por exemplo, o Chaim Zayer, que é o maior dono de escolas do Brasil, ele tem 39 escolas, ele ganhou muito dinheiro vendendo o sistema de ensino COC, e agora ele vai lançar um novo sistema de ensino, que é digital e presencial, que ainda não tem no Brasil isso como um sistema de ensino. E você tem, inclusive, um perfil do Chaim também nessa edição, junto com a reportagem sobre educação, tem também um perfil dele, um combo aí de educação nessa edição, né? É, a gente fez um perfil do Chaim, primeiro que ele, o grupo SEB, que é dele, da família dele, que fizeram, idealizaram a CONCEPT, que chega a São Paulo em 2018 e depois tem plano de expansão para o Vale do Silício também, quer dizer, são passos ousados, né, que eles dão. Ele, além da CONCEPT, esse ano ele também esteve envolvido na maior negociação de educação, que foi a fusão entre a Cróton e a Estácio, que formou um grupo gigantesco de educação, maior de educação superior no mundo e ele teve a frente disso, enfim, é uma figura conhecida no meio da educação pela sua história, né, que começou com um bedel de escola em Araçatuba, que chegou longe como um empresário, uma pessoa muito bem relacionada nos gabinetes de Brasília também, enfim, uma figura curiosa, interessante e ousada aí, que acabamos fazendo um perfil, muito por causa da CONCEPT dessa fusão com a Cróton e a Estácio também, que acabou engordando mais ainda o bolso dele também esse ano. Legal. Cecília, queria te agradecer, te desejar uma boa eleição aí, já que no Rio tem segundo turno e um bom final de semana para você, então. Obrigada pela participação. Para você também, Fernanda. Beijo. Tchau, tchau. Pedro, então, Pedro Dias Leite, editor de Brasil, vamos falar então agora sobre a capa, a delação do fim do mundo, de Marcelo Odebrecht, que temos de novidade aí. Bom, Fernanda, essa delação é uma delação que já vinha sendo esperada há muito tempo e essa semana teve um marco decisivo nela, que foi bater o martelo da delação do próprio Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht, pai dele, e com isso fechou-se ali o ciclo dos principais executivos da empreiteira, que é a grande protagonista, se é que é possível dizer isso, do escândalo do Petrolão. A nossa reportagem mostra o impacto que essa delação vai ter, para eu ter uma ideia, só de toda vez que um corrupto ou que alguma testemunha que fecha a delação premiada conta um caso novo de corrupção, é criado um anexo específico, alguma coisa técnica, mas a delação do Odebrecht até agora tem 300 anexos, ou seja, vão virar público aí nos próximos meses 300 novos casos de corrupção no Brasil. É isso que a matéria mostra e já traz alguns detalhes, quais são os impactos, o que vai acontecer, é quase um mapa ali para o leitor entender o tamanho do que está por vir. E que vocês vão trabalhar muito, então, nas próximas semanas, meses. Agora, por esses motivos nobres de desvendar esquemas de corrupção, e informar o leitor sobre isso, nunca é tão ruim quanto só trabalhar, né? Só trabalhar, claro, bem bacana. Tem uma outra reportagem muito interessante do Ulisses Kepbel, que é do seu time aí de repórteres, sobre a vida no Complexo Penal de Curitiba. O Ulisses passou oito horas dentro do Complexo Penal em Curitiba para tentar traçar aí um pouquinho o perfil de como é o dia a dia de Marcelo Odebrecht e seus colegas, né? Então, o José Dirceu... O Marcelo Odebrecht não, porque ele ainda está na carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba. Mas o José Dirceu e o... Mas o José Dirceu, o André Vargas, o Luiz Argolo... O Vinha Argelo, o Bunlai, o amigo do Lula. O repórter Ulisses passou oito horas lá no Complexo Médico Penal, mas essa é uma reportagem que demorou um mês para ser feita. Ele teve a ideia de levantar todos os processos de execução penal dessas pessoas. O que acontece? Quando alguém entra no sistema penal, tem um processo lá que é o passo a passo do que acontece com a pena. O que ele fez nesse dia, as punições que ele teve, os pedidos atendidos, os pedidos rejeitados. O Ulisses fez um pedido formal para a Justiça do Paraná para ter acesso a todos esses processos de execução penal. Obviamente, falou com as pessoas, com o Ministério Público, obteve um parecer favorável. E aí ele conseguiu ler mais de 5 mil páginas dos processos de execução dessas pessoas. Eu vi ele passando pela redação com calha machos de papel. A partir dessa leitura toda, já com base em todas as informações, ele foi a Curitiba, conseguiu outra autorização para entrar no Complexo Médico Penal. Entrou ele e um fotógrafo, o Jefferson Coppola, e eles ficaram lá 8 horas falando com desde a professora de português que analisa as resenhas dos livros que os presos fazem para bater dias de pena, até os carcereiros, os funcionários, ia falar os faxineiros, essas pessoas, mas não tem. Isso aí são os próprios presos que fazem. Isso é muito legal da reportagem, que mostra ali como é que é o dia a dia de cada um. Tem o preso que cuida... Da biblioteca, o Zé de Seu que está na biblioteca. O Zé de Seu está no melhor dos empregos, segundo. No melhor dos empregos não tem que dar o duro para faxinar. Mas dizem que ele é um bom orientador ali, que ele indica livros de acordo com o tipo de leitura que o preso gosta. Tem os presos que fazem o trabalho pesado de limpar as latrinas, tem quem serve a comida. Então, tem toda essa dinâmica ali que mostra como é que... Acho que até tem um ponto positivo que mostra como é que tem que ser a vida numa cadeia decente. As pessoas cumprem pena, elas pagam os crimes deles, mas em condições humanas e razoáveis. É uma punição estar preso lá, sim, mas não é uma coisa degradante. É uma coisa humilde, humana, sim, mas, assim, tem vários detalhes interessantes. É o tipo de matéria saborosa de lei. Você vai virando ali... Eu gostei muito da história do Enem, que os presos que já têm curso superior se inscreveram no Enem desse ano para tentar abater 100 dias de pena, se não me engano. É isso. E aí não conseguiram, no fim das contas. Isso é um mecanismo que a justiça dá, porque se o preso quiser estudar e melhorar e ter um projeto fora da cadeia, legal, estude, faça o Enem. Agora, se você foi diretor da Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, você é formado em engenharia, você não tem por que fazer o Enem para bater suas dias de pena. Eles tentaram essa artimanha, são três presos. E aí o juiz falou, ó, nem pensar, aqui não. Então tem essas coisas super... Saborosas, né? É bem bacana. Acho que é uma das matérias mais legais da edição, vale a pena ler. E, bom, Pedro, você estará aqui no domingo, quando a gente vai ter uma cobertura especial no site de Veja sobre as eleições, começando às 18 horas, Reinaldo Azevedo, Augusto Nunes, Pedro Dias Leite. Eu entrarei aqui ao vivo na TV, e também vou escrever, espero algumas análises e reportagens interessantes para o site ali, o mais quente possível, para manter os leitores informados. Entretidos durante o domingo. Exatamente. Então, Pedro, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu agradeço o convite, Fernanda. Boa leitura para vocês, boa eleição para quem vai votar no segundo turno, e até a próxima semana. Boa leitura para a sua participação. Boa leitura para a sua participação. Obrigado.